Dia 3 de maio de 2017, presente o senhor Joesley Mendonça Batista, acompanhado do seu advogado, doutor Francisco de Assis de Silva, presentes os membros do Ministério Público, Fernando Antônio Oliveira, Sérgio Bruno Fernandes. Senhor Joesley, nós vamos agora tratar de um assunto nominado aqui no anexo do senhor, como Eduardo Cunha e Lúcio Funaro, relacionado ao Ministério da Agricultura e Conta Corrente. Aqui são esses temas que o senhor apresentou no anexo, o senhor já se referiu no depoimento anterior, depoimento número 3, esse de agora é o depoimento número 4, esse relacionamento com o Lúcio Funaro e com o Eduardo Cunha, mas no outro termo o senhor falou especificamente sobre o FGTS e Caixa Econômica, agora o senhor vai falar sobre esse relacionamento no Ministério da Agricultura, né? O que que aconteceu lá, como é que foi isso? Então, como eu tinha falado, esse grupo Lúcio e Eduardo, eles vão encampando setores, ministérios e tal. Depois de terem encampado o FGTS, encamparam a Caixa e aí acharam, eu acho que eles já estavam com bastante relacionamento conosco ali, já estavam ganhando um dinheiro de propina lá na época. Eu acho que eles vislumbraram no Ministério da Agricultura, como a gente tem um relacionamento muito alto, né? Com o Ministério da Agricultura, eu acho que eles vislumbraram a possibilidade de fazer muito dinheiro ali, porque a gente é umbilicalmente ligado à nossa atividade, pelo ramo, pelo setor de atividade ao Ministério da Agricultura. Enfim, quando eu vi o Lúcio, começa com essa história de que vai nomear o ministro, vai nomear o secretário executivo, vai nomear o secretário do... Enfim, secretários, diretores do DIPOA e tal. E certo é que foi até um dia que ele conseguiu a nomeação do diretor do DIPOA e o secretário da... O que é o que está assim do DIPOA? Secretaria... Esqueci o nome. Enfim, quando eu penso que não... Seria a Secretaria de Defesa. Isso, 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 isso. SDA, exatamente. Quando eu penso que não, lá está o Lúcio nomeando com o Eduardo a secretaria SDA. É... S... SDA. Não, mas parece que é a sigla da DAS. Eu não sei. A secretaria... Que é chefe do DIPOA. No meu secretário de Defesa... A DIPOA, é. Enfim, quando eu penso que não, lá está eles dando conta de nomear. Aí eu fiz um pedido a eles. Eu falei, pô, Lúcio, pelo menos tem como eu conhecer a pessoa. E eu sempre dizia ao Lúcio, Lúcio, não adianta, o Ministério da Cultura não tem nada para fazer lá. O Ministério da Cultura não dá para fazer dinheiro nenhum lá. Aquele Ministério é muito complicado. Você só queria dizer que não tinha esquema no Ministério da Cultura. Isso, eu estava lá morrendo de medo deles... Já conheci o Ministério da Cultura. Aparelhar o Ministério da Cultura e lá está eu na mão deles de novo. Eu já estava na mão deles da caixa. Estava na mão deles de um FIA-GTS. Daqui a pouco estava na mão deles de um... Você já tinha um longo relacionamento com o Ministério da Cultura e nunca tinha? Nunca, não. Não tem ali, não tem um aparelhamento no Ministério da Cultura. Aí, eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, ô Lúcio, quando eu vi que ele ia conseguir, ele, o grupo dele, eu falei, ô Lúcio, me dá pelo menos o seguinte. Me apresenta quem vai ser o sujeito, para mim ver quem é, pelo menos. Para mim tentar não deixar esbotar um, enfim, um criminoso lá, né. Enfim, ele fez isso. Ele me apresentou um... Uma pessoa, Rodrigo... Rodrigo Figueiredo. É, Rodrigo Figueiredo. Eu olhei, um advogado, nem tinha nada a ver com o negócio. Mas, conheci ele ali, era inevitável. Ele ia botar o sujeito. Eu não ia conseguir fazer nada. Você conheceu ele de onde? Na casa do Lúcio. Na casa do Lúcio. Ele fez a mesma coisa que fez com o Fábio Cleto. Fez onde ele está, ele chamou lá... Aí foi... Aí eu conheci e tal, quando eu vejo o Thaís Rodrigo lá, chefe geral lá do... Tá bom. E aí ele começou a me perguntar, e aí, o que é que dá para fazer aqui? Ele disse, ó, não dá para fazer nada. Eu já te falei 200 vezes que aqui no Ministério da Cultura não tem nada para fazer. Enfim, o Ministério da Cultura é já... O Ministério da Cultura, ele é muito loteado, muito loteado. Cada postozinho é um deputado que indicou, um senador que indicou, um deputado, um senador deputado. Então, não tem uma organização, entendeu, completa, não tem um aparelhamento organizado. Ele, como a gente está vendo na carne fraca, lá no Paraná parece que tem o secretário lá da regional, com um grupo ali que faz alguma coisa. Aí, cada lugar é um, então... Tem um grupo que domina. Que domina e tal. Mas tem loteamento político mesmo. Ah, tudo loteado. É uma confusão. Enfim, aí... Certo é que eu falei, não tem nada para fazer. Não tem, não tem, não tem. Ele de tanto me perturbar, eu disse, olha, tem uma coisa. Que é uma coisa boa, né? Que é melhorar a qualidade da inspeção brasileira. Qualidade da inspeção. Tem inspeção municipal, estadual, federal e tal. Que é o que a gente chama de federalização. É botar todos os frigoríficos no mesmo padrão. Afinal de contas, boi é boi. Consumidor é consumidor. É boi, é bicho, é animal. Pode ter doença, né? Seja aqui, seja no Acre, seja no interior de São Paulo. Consumidor é consumidor. Não interessa se ele mora lá no interior do Acre. Ele tem que comer uma carne saudável. Porque hoje tem frigorífico que é sujeito a fiscalização municipal, outros que são estaduais. Estadual e outra federal. O que não faz nenhum sentido, porque afinal de contas, consumidor é consumidor. Por que que um consumidor... Um dia tem uma história curiosa, não sei se... Um dia eu estava com o senador lá do Acre, dizendo... Ô, senador, precisa federalizar. Todo, toda a carne consumida por qualquer brasileiro tem que ter a garantia de que ela foi feita uma inspeção completa. Uma inspeção rigorosa e completa. Aí ele concordou com tudo e tal. Aí disse assim, é, mas bem que lá no Acre tem umas cidadezinhas mais no interior lá que... Talvez não precisa tanto rigor, um frigoríficinho menor, mais simples, um negócio mais modesto. É pra vender carne só lá mesmo. Aí eu ainda brinquei com ele e disse, é, quais mil habitantes tem? Lá tem cinco mil habitantes. Falei, é, se morrer cinco mil habitantes no interior do Acre não vai fazer diferença nenhuma, né? Tudo bem. Aí ele, não, não é assim e tal, peraí. Enfim, o tempo... Porque a fiscalização do municipal, em tese, não é tão rigorosa que na federal. É isso que o ponto adiciona, né? Exatamente. O único motivo da existência da estadual e da municipal é porque ele não cumpre a legislação. Ele não cumpre... O federal tem a regra. Que a regra não é máxima, é a regra mínima. Que é a federal. Que é a que está em conexão com o RISPOA, com o Conselho de Medicina Veterinária. Aí, assim, o simples fato da existência do estadual e do municipal já é um problema. Por que o empresário vai querer uma autorização para vender só na sua cidade? Porque o municipal, ele pode vender só na cidade. O estadual, só no estado. O federal, no país inteiro. O problema é que ele bate no Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura olha o abatedouro dele e diz, não, isso aqui eu não aprovo, porque não está seguindo a lei. Ele vai lá no estado, o estado autoriza. Então, o simples fato da existência do estadual e do municipal já denota o problema. E aí, então, voltando aqui... Voltando, eu disse a ele, eu disse, olha, o que você pode fazer é o seguinte, vamos fazer a federalização. Que é botar, fazer, botar todas as indústrias no mesmo nível. Enfim, trabalhamos longamente nisso e tal. É um negócio muito difícil, muito... Porque tem muitos prefeitos de cidade do interior que não compreendem essa questão e tal. Faz muita pressão política e coisa. Até um dia que eu estava lá no Ministério da Agricultura, foi quando eu conheci o Eduardo Cunha. Eu estava lá com o ministro Antônio, Toninho Andrade, tratando algum assunto lá. O Toninho falou assim, ah, espera aí só um minutinho, eu posso chamar o deputado Eduardo Cunha aqui? Não era assunto, não era pauta, nem... Enfim, ele passou a mão no telefone, ligou, chamou o Eduardo, passou 15 minutos e o Eduardo chegou lá. Eu acho até que ele já estava de sobreaviso que eu ia lá. Aí o Eduardo chega lá, a gente começa a conversar, foi onde eu conheci o Eduardo. Que aí o Eduardo entra na conversa reclamando que eu estava dando missão impossível para ele. Que a federalização era uma coisa difícil demais. Que desse jeito, não tinha jeito. Que eu dava missão impossível, eles não conseguiam, eles não ganhavam nada com aquilo. Eles ficavam trabalhando de graça e tal. Foi onde até... Para você entender uma coisa, então, nessa reunião você já conheceu o Eduardo Cunha, né? Não, foi onde eu conheci ele. Onde conheceu, mas como é que ele sabia que você estava defendendo essa federalização? Através do Lucio? Ah, certamente, pelo Lucio. Através do Lucio, né? Então, você passou essa ideia para o Lucio, estava batalhando e o Eduardo Cunha entrou na sala já falando desse assunto. Já desse assunto. E reclamando. É, dizendo que eu dava meta impossível, que desse jeito eles não conseguiam fazer, não conseguiam faturar. Enfim. Nesse dia até, em distonia até, teve que apartar lá, porque eu fiquei chateado com ele, né? O que ele falou? Me chantageando lá, pô. O que ele falou? Não, dizendo que eu não podia ficar dando meta impossível para ele, essa coisa, porque se não, ele não conseguia, não ia conseguir faturar lá. Entendi. Enfim. Aí os ânimos se exaltaram e o ministro teve que interceder. É, e o Toninho foi, falou, não, peraí, vocês não vão brigar aqui no meu gabinete, não. E aí, depois que o... Aí acalmou os ânimos e tal, eu falei, ô deputado, eu conheço muito o senhor através do Lusso, tá? Vai lá no escritório para a gente falar e coisa. Aí ele, dois, três dias depois, eu fui lá no escritório. Lá em São Paulo? É. Aí as coisas... E aí o que foi tratado lá no escritório? Não, nessa ocasião eu expliquei melhor o negócio da federalização e tal, ele entendeu. E aí foi dessa, ele me deu o telefone dele, foi dessa vez em diante que eu passei a ter mais contato com ele. Mas foi acertado alguma propina nessa ocasião? Não, todo o negócio que eu fiz foi através do Lusso, menos um, que foi o último, que foi a desoneração da folha do setor de frango. Que esse o Lusso nem ficou sabendo. Que é outro tema, né? É. Tá, mas é que ainda nesse tema do Ministério da Agricultura tem mais alguma coisa, negócio de... Despojo. É, eles aprovaram umas coisas lá que eu nem pedi, negócio de despojo, negócio de... Ah, teve um que eu pedi, que era a ivermectina, que era um problema realmente isso. O vermífilo. É, o negócio dos vermífilos e tal. Isso foi muito importante para o Brasil, que depois até arrumou, lá nos Estados Unidos mudou a norma e tal. Esse agora do despojo, eu nunca pedi eles, aí eles aprovaram esse troço e vieram me cobrar lá 2 milhões. Esse agora da ivermectina eu paguei 5 milhões. Mas que as duas coisas também não durou nem um ano. E esses dois pagamentos, 2 e 5 milhões... Tá na planilha. Seguiu, vai estar na planilha, né? E a questão do helicóptero que o senhor falou? Foi um meio de pagamento. Eu tinha um helicóptero lá, tá na planilha também. Também. Então, entrou como pagamento... Nos pagamentos foi o helicóptero. Tá. E a questão do Ministério do Mato Grosso do Sul? Não, do Mato Grosso do Sul é só porque ele, uma vez, ele pagou um milhão de reais. Ele pagou, ele viabilizou um milhão de reais para um operador de propina do Mato Grosso do Sul. Assim, explica mais. Eu tinha uma dívida que vai estar em um outro anexo, de um operador do Mato Grosso do Sul. Um esquema que tem lá, um outro núcleo de... Ah, de outro assunto. De outro assunto. Não é nem anexo dele, não é anexo do ano. É, mas eu preciso falar também porque ele começou comigo. Tinha que pagar um milhão lá. É, tinha vários pagamentos. Tinha um milhão que eu precisava pagar, eu pedi o Lúcio que pagasse. E ele pagou um milhão para o Ivanildo. Debitou na planilha. E debitou. E creditou na planilha, no caso. Acreditou para ele. E o Ivanildo, quem é o Ivanildo? O Ivanildo é o operador do Mato Grosso do Sul. Vai estar no anexo de Mato Grosso do Sul. O operador de quem? Que era o operador do Puccinelli. Governador? É. Ex-governador. André Puccinelli? Isso. E era um milhão? Milhão. Foi um pagamento de um milhão que foi feito. Nós botamos isso aí porque está lá na planilha. Um crédito de um milhão. Então, tá. Então, teve mais esse que não está na planilha. Que é os dois milhões, cinco milhões. Esse um milhão, o helicóptero. E os sete milhões? Tem um pagamento de sete milhões? Então, tem um de sete milhões que eu não descobri. Qual foi o... Tem um crédito, não um pagamento. Tem um crédito de sete milhões que está na planilha e eu não descobri. E o que é que... Quanto é que ficou, na ordem de grandeza, assim, essa... Nessa planilha que vocês vão apresentar, quanto é que foi o montante já pago para o Lúcio, barra... 170 milhões. 170 milhões. Fora os 20 que pagou só para o Eduardo. Tá. Isso está quitado? Então, no final, mais ou menos que estou. Mais ou menos que eu digo, porque... Em tese, ele ficou com saldo. Ele disse que ficou com saldo de 10 a 20 milhões. Eu achava que ele tinha uma dívida comigo. Mas, enfim... E nós ainda continuamos pagando para ele até... Então, eu queria saber. Desde quando ele foi preso, a gente continuou pagando, acho que 400 mil ou 600 mil por mês. Por mês. Isso como é que ficou assim? Ele foi preso e ele pediu para continuar o pagamento? Não, foi coincidência até. A gente... Eu não sei se ele está desconfiado que é preso. Ele pediu para fazer pagamentos mensais de 600 mil, uns 3 meses, talvez, antes dele ir preso. Pediu para fazer. Aí, a gente estava fazendo pagamentos mensais. Porque, nessa época... Deixa eu explicar melhor. Nessa época, a planilha tinha que ter um ajuste. Meio que estava assim, acabou o dinheiro ou não acabou e tal. Aí, ele falou assim para mim. Ele falou o seguinte. Enquanto a gente cava de acerto e desenvolveu essa planilha, Faz aí para mim 600 mil por mês aí para mim, porque ela não está mais fazendo nenhum negócio e depois não acerta para frente. Falei, tá bom. Aí, foi fazer 600 mil e ele foi preso. Ele depois baixou para 400 mil, se eu não me engano. Mas vocês não pararam quando ele foi preso? Não achou que era perigoso? Então, né? A situação é danada, né? A gente vai preso... Mas, quando ele foi preso, como é que ficou o contato com ele? Como é que era o intermediário? Contato? Acho que foi o irmão ou a irmã. Acho que foi... O irmão, né? Apareceu o irmão dele lá, que eu não conheço. Não é irmão, não é irmã. Eu, pessoalmente. Aí, eu acho que apareceu o irmão lá, falando em nome dele, depois a irmã. Falava com quem lá? Quem que era o intermediário? Não. Lá de vocês? Era com você mesmo? Não, não, não. Lá, ela falou com quem, Francisco? Ela falou comigo. Ela falou com o Francisco. Com o Ricardo também? Ah, falou com o Ricardo. Com o Floiswaldo. E com o Floiswaldo. Isso mesmo. Tá. E os pagamentos seguiram? Então, mesmo com a prisão do... Continuou. Então, até hoje? Então, até hoje. É... Até três, uma semana atrás. Entendi. E... E vocês têm ideia de quanto que falta para pagar? Como é que está a conta? Ele falou 600 mil por mês. Vocês iam fechar a conta. Em tese... Eu acho que eu não devia mais nada. Na verdade, essa conta está na planilha, vocês já viram ali. Na verdade, ela ficou negativa. Uns 50 milhões. Ah, sim. Ficou negativa uns 50 milhões. Por causa da... Desde a eleição... A presidência da Câmara do Eduardo. Que... Essa conta ficou negativa uns 50 milhões. E aí... E pediu um dinheiro especificamente para ele só? É, 30 milhões. Esse é o termo de anexo específico? Tem anexo específico. Então, a gente pode falar lá no tempo. Isso. Aí a conta ficou negativa uns 50 milhões. E foi isso. Foi negativo, negativo, tudo bem. Aí teve, em 2015, uma operação grande que eu fui fazer em uma das empresas que eu não pedi absolutamente nada para ele. Mas tudo bem. A operação foi, andou, 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 andou. Estava pautada para terça-feira. Tudo certo, líquido, certo, pautado, tal, tal, tudo bem. Tiraram de pauta da terça-feira. Lá no FIFG? Não, na caixa. Na caixa. Tiraram de pauta, eu falei, ué, mas tiraram de pauta? Por quê? Já desconfiei, né? Tá bom, o Lúcio começa a me ligar a semana inteira me ligando. Pensei, pronto, já descobriram o raio da operação, lá vem o Lúcio me cobrar por cada operação. Eu não atendo, não atendo, não atendo a semana inteira. Ele me ligou tanto, aí segunda-feira eu não tive jeito, estava em dúvida se pautava na terça ou não. O seguinte, tinha acabado de trocar, tipo assim, há duas semanas antes, tinha trocado o vice-presidente de risco. Entraram esse tal Desirê, que era um outro. Aí entrou esse Desirê. Eu, pra mim, assim, esse Desirê é do grupo deles. O Desirê entrou, descobriu a operação, tanto é que me falaram lá, outros vice-presidentes lá, me falaram, nós não entendemos nada. Porque o Desirê entrou, eu não entendia nada de nada do risco, estava tudo aprovado, ia pra terça-feira, no primeiro dia que ele pegou, ele pediu vista e criou uma confusão lá, e falou um bocado de besteira lá, e disse que tal. O Lúcio me procura. Aí eu já sei os nomes, né, eu fiquei sabendo, já pensei logo, foi esse Desirê, tá bom. Eu não atendi, não atendi, segunda-feira, ah, o Lúcio mandou carta pra mim, bilhetinho na minha portaria, preciso falar que eu sou urgente e tal, tá bom. Eu não tive jeito de falar, tá bom, então, vem aqui em casa. Ele deixou um bilhete na portaria. É, ele deixou um bilhete, preciso falar que eu sou urgente e não sei o que, enfim, me caçando, porque eu não atendi ele, ele me ligou duzentas vezes no escritório, não atendia e tal, tal. Aí, eu cheguei em casa, era sete e meia da noite, oito horas da noite, ele chega lá meio assim, é, é, esbaforido assim, meu, tal. Aí, ele chegou lá, disse, rapaz, preciso falar de mar com você, eu tô a semana inteira tentando falar contigo. Aí, eu falei, ah, o que que é? Não, a operação lá, tá lá, parada lá, eu libero ou não libero? Aí, eu pensei, puta merda, e agora? Aí, eu falei, eu menti, tá, aí eu falei assim, o Lúcio, mas esse negócio lá eu já tô gastando em outra área lá. Aí, ele falou assim, pra quê? Eu falei, pô, Lúcio, não posso te falar, mas tem outro negócio lá. Aí, ele falou assim, é, aí ele falou, quanto? Eu pagava três, né? Aí, eu falei, tô dando um e meio pro Centro lá. Ele falou, tá bom, então me paga o outro e meio. Aí, eu falei, tá bom, era uma operação grande, que mais ou menos quitava esses 50 milhões. Entendi. Entendeu? Resumindo, eu menti que eu tô dizendo do outro, menti no percentual, mas teve um negocinho, mas não foi um e meio. Tem que fazer um outro anexo aí. Teve um negocinho lá e tal, que eu teve também depois. Foi um caso também que eu vou contar no anexo. Aí, eu falei, ó, tô gastando pra tentar, pra ele embaratear, porque eu fiz a conta mais ou menos. Pensei, tá bom, então mais ou menos zera essa dívida de 50 milhões. Na minha cabeça tava zerada. Na cabeça dele, não. Então, por isso é que, enfim. Ok. Mais algum tema específico do Ministério da Agricultura? Mais alguma questão? Não. Pergunta alguma pergunta? Não. Então, vamos encerrar o termo de depoimento número 5, 4, aliás. Dia 3 de maio de 2017. Depoimento prestado pelo senhor Joésio Mendonça Batista. E aí, eu vou te dar um tempo. 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 E aí, eu vou te dar um tempo.